Boa noite pessoal, venho mostrar pra vocês hoje a AppSwap Finance. Inclusive o pessoal que me acompanha no grupo viu que eu participei do lançamento desse token, Token Naut, do Astronauta. Ele foi lançado o dia 15 às 11 horas da noite. Participamos ali, entramos com um valor pequeno e obtivemos 20 dólares de lucro. Esses 20 dólares de lucro eu coloquei na pool da banana. Exatamente. A AppSwap tem o token chamado banana. E está aqui rendendo 7 bananas, me rendeu 0.03 bananas. Hoje o token banana custa 82 centavos de dólares. Ele está num preço que eu considero bacana. Vou estar fazendo aqui a compra. BUSD. Trocar por banana. De 90 bananas, talvez. 74.2.3.4. Então, 74 dólares estaremos comprando mais banana. Quem me acompanha no canal ali, sabe que eu já comprei banana nesses tempos, inclusive pegando empréstimo lá da Vênus para comprar bananas. Confirmar transação. Aquele dia em vídeo, eu fiz a compra e coloquei lá na Bify Finance. Criei um token banana BNB. E aqui está me rendendo 1.5 diário no token banana BNB. Beleza? Transação feita. Transação feita. Deixa eu voltar aqui. AppSwap. Temos a opção de fazer o pool na própria banana. Lembrando para vocês que essa aqui é uma DEX bem mais nova que a Pancake. Portanto, com bem mais risco. Se alguém for fazer, faça com dinheiro de banana. Literalmente, não vai usar o caixa inteiro. Usa uma banana ou duas ali. A PR aqui está 367% ao ano. Aqui eu já tenho a posição em banana. Mas eu vou fazer o meu aporte na JetFuel.finance. Isso aqui, se você puxar na DeFi Station. Deixa eu puxar aqui rapidinho para vocês. Depps. Por esse site que você consegue acompanhar o movimento na rede BSC. Note que tem 14,7 bilhões. Então, essa semana está numa crescente. Vênus e Pancake liderando. AutoFarm, show de bola. Bify, Pancake Bunny. Vamos descer um pouquinho mais. E aqui encontramos em 12º lugar. Inclusive com certificado de auditoria. A JetFuel.finance. Na JetFuel, aqui do lado você vai clicar e tem o site dela. Eu já estou lá. Que é esse site aqui em cima. Você vem, conecta a sua carteira. A minha já está conectada. E nós vamos achar aqui a liquidez para o pool de banana. Aqui teremos uma API de 3.025% ao ano. Isso dá 0,94% ao dia. Temos aqui 90 bananas. Equivalente a 74,47 dólares. Vamos depositar. Usar o máximo. Espera aí um pouquinho. Eu vou pegar as bananas que estão lá. Na ApeSwap. Antes disso ainda. Eu não posso ficar sem BNB para o vídeo. Senão fica feio. Deixa eu ver. Vou pegar aqui dólar. Vou trocar por BNB. Máximo. Swap. Como aqui na BSC, tudo que você for pagar de taxa, você usa o BNB. Então é muito importante ter BNB na carteira. Voltando lá para JetFuel. Voltando para banana novamente. Eu vou fazer o saque das bananas que eu tenho na pool. Então temos 6,9 bananas. Mais um trocadinho ali. Eu vou sacar. Máximo. Confirmo. Vou pagar mais uma taxa. Então por isso que eu peguei aqueles dólares que eu tinha e troquei por BNB. Porque eu vou pagar uma taxa extra aqui que eu não teria. Calculado. Lembrando mais uma vez para você que é novato. Forte Pancake Swap. Então foca em Pancake Swap. Foca em Vênus. Auto Farm. Banana já é troco de banana, pessoal. Esse valor que eu vou colocar aqui não me fará falta. É ruim perder? É. Mas se eu perder aqui na banana, eu tenho aplicações em Pancake. Eu tenho aplicações na Auto Farm. Que ao longo do tempo eu vou estar recuperando o prejuízo. Porém se a banana vingar. Ficar madura. Eu vou estar faturando aqui. Vamos pagar 17 centavos de taxa aqui na JetFull. Lembrando que a JetFull se encontra na posição 12 do ranking. Já certificada. Porém tem os riscos. Qual o risco? O risco dela ser hackeada. Tem o risco da minha carteira ser hackeada. Tem o risco de ter algum bug no projeto. Porque ela ainda está sendo desenvolvida. Assim como na banana também. E tem o risco pessoal. Qual o risco pessoal? Dos desenvolvedores do projeto. Estarem de má fé. Então. Defaz é um mercado de altos ganhos. Defaz é um mercado de alto risco. Deixa eu ver aqui se já foi lá. Depósito mais ano. Fechou eu acho né? Show de bola. Deixa eu voltar aqui para o começo. Valtes. Só vamos conferir se já deu certinho lá. Olha aqui ó pessoal. Depositado. 97.57 bananas. 97.58 vezes 0.97%. Isso vai me dar praticamente uma banana por dia. Então a cada 26, 27 horas vou estar ganhando uma banana. Com essas bananas eu vou construir um cacho de banana. Com esse cacho de banana eu planto uma árvore. E com essa árvore de repente eu monto uma floresta. Ou essa banana pode vir a apodrecer. Aqui tem os documentos da banana. Você consegue no próprio site. Eu vou deixar o link na descrição. Aqui ó. Informação. Tô com spares. Mais. Aqui do lado pessoal. Documentos. Time. Já foi auditado pela Gens. Clicar aqui. Então ela já sofreu uma auditoria. Passou. Ainda falta outra auditoria da Certique. Então essa aqui já aprovou a banana. Tá os documentos ali no site. Vocês pesquisem. É dinheiro de vocês em risco. Então não vão por indicação de outubro. Aqui a gente só mostra o processo e como fazer. Mas vocês fazem própria pesquisa. Aqui o roadmap da banana. Tá sendo implementada a loteria. Vai ter outras funções também. Vai ter autofarm na banana. Juros compostos. Então tem muitos projetos vindo pela frente. O que que dá pra ver da banana? Eles estão fazendo muitas parcerias. Então. Já perdi dinheiro nas defais em projetos que estavam sozinhos. E do nada vazaram. A banana tá fazendo parcerias com a Naut. Dos astronautas. Tá fazendo parceria com o Brick. Tá fazendo parceria com a JetFull. Que inclusive foi onde eu fiz o aporte agora. Através da JetFull. O apiswap mais JetFull. Então são sites que estão aceitando a banana. Banana sendo aceita em N. Nswap. Então tem um novo par. Banana Sot. Banana sendo aceita também em CHRX. Então. Cryptex. Banana no astronauta. Aqui eu fiz a compra do token e já vendi. Não estou mais com ele. Realizei o meu lucro. Eu não me apego a moeda. Uma que eu tô mais tempo é a banana inclusive. Uma que o pessoal gosta bastante. Banana com esquilo. Uma parceria bem forte que eles têm. Tem também a banana com sushi. Outra parceria. Sushi lá da rede Ethereum. Tem muitas outras opções. Vocês podem ir conferindo. Banana, café swap. Banana e AppZone. O token. Ele é queimado de tempos e tempos. Para ser deflacionário. Certo? Que o supply da banana pessoal. Ele é ilimitado. Se deixar o supply limitado pessoal. Só ganhando banana. O preço vai valer um centavo. Então o volta e meio ele é queimado. Quando paga taxas é queimado. No IFO do Nauta que nós fizemos. Foi queimado. 200 mil dólares. Em banana. Eu participei desse IFO. Então. Ele é um token deflacionário. Hoje. Deixa eu voltar aqui. Hoje ele se encontra num preço bacana. Geralmente ele está na faixa de 1 dólar e 20. 1 dólar e 10. Hoje está custando 0.82. Olha aqui ó. Inclusive o token do Nauta lá que eu vendi. Você poderia colocar BNB com Nauta. Para ganhar mais Nauta. Mas não é do meu interesse. Eu quero ganhar mais bananas. Beleza pessoal? Quem for entrar. Entre com juízo. Entre com parte da banca. Não com banca toda. Banana está aí a tempo. Está um mês e meio que eu estou nela. Ela já estava antes de mim. E já aproveito também para mostrar para vocês a JetFull. Plataforma que o pessoal já está usando. Tem 15 milhões de valor aqui. Já trancado. Vou fazer um comparativo aqui com a banana rapidinho. Deixa eu ver. Banana tem 23 milhões. A banana inclusive está mais forte que a JetFull. Então na banana tem 23 milhões de dólares. JetFull 15 milhões. Pessoal que gosta de aviões. B29. F16. Pessoal que gosta de cake. Aqui na JetFull você ganha 0,31% ao dia. Bitcoin. Pode colocar seu Bitcoin aqui também. Para ganhar 0,02% diário. Lembrando para vocês. Nós vamos pegar todos os seus Bitcoins e colocar aqui. Tá bom pessoal? Coloque uma fração do que você tem para ganhar mais. Aqui também tem dito par BNB. Cake BNB. Então tem umas APIs de 122, 800. Essas APIs gigantes. Geralmente o risco da moeda cair é forte. Então por isso que a API é gigante. Deixa eu mostrar para vocês uma que eu postei no grupo do Telegram hoje. Aqui ó. Essa aqui ó. BNB. Aqui você deposita BNB. E ganha 0,04% ao dia. Dá 16% ao ano. Essa aqui ó. GFCE Banana. Aqui você tem que criar um LP Token. Para colocar na farm. Para ganhar 1,93% ao dia. 107 mil por cento ao ano. Que risco você está correndo aqui? Aqui você tem 4 riscos. O primeiro risco mais conhecido. Como você está usando duas moedas. É o risco do Permanent Loss. No qual uma moeda se valoriza mais que a outra. E o processo, o protocolo vai vender a moeda que está subindo para comprar a que está caindo. Para você ficar com a mesma quantidade de moedas referente a dólar. Então você pode entrar por exemplo com 1.000 dólares. E amanhã que ele sair vai sair com 800. Apesar de ter ganhado 2% diário. Por causa do IL. Outro risco. O risco desse GFCE. Que deve ser o Token aqui da JetFull. Desabar o preço. A plataforma sumir. Você perder seus tokens. Outro risco. O GFCE ficou bacana. Não saiu do ar. Mas a banana sumiu. Então é um outro risco. Tem que ser avaliado. Você entrando no mundo das DeFi's. Tem porcentagens altas. 0,94% ao dia. 1,93% ao dia. Porém você está em território desconhecido. Aqui é o velho oeste das criptos. Tem minas de ouro. A vontade. Mas também tem os índios. Tem flecha. Tem cascavel. Então todo cuidado é pouco. Ande com sabedoria. Gerenciando seu capital. Dá para fazer muito dinheiro. Já agradeço quem puder se inscrever no canal. E entre no grupo do Telegram para tirar mais dúvidas.